Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, que estejam todos muito bem Gente, estou trazendo para vocês hoje mais uma dica de geladinho super gostoso pessoal e econômico Você vai vender muito esse sabor porque é delicioso e super fácil de fazer Então já fica aí até o finalzinho do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho Então vamos parar de conversa e vamos lá fazer essas delícias? Então pessoal, aqui a gente vai começar colocando essa geleinha nos saquinhos, tá bom? Essa geleinha aqui pessoal é a geleinha de abacaxi, eu utilizei um abacaxi, tá? E aí eu coloquei ele com açúcar e fiz a geleinha Então assim, é bem simples de fazer, aqui no canal tem um vídeo que eu já expliquei fazer, tá bom? Vou deixar aqui na descrição para vocês verem E eu vou utilizar esse saquinho aqui, que é o saquinho 5x24 Prontinho pessoal, que eu coloquei em todos os saquinhos já, tá? A geleinha Então agora a gente vai começar a fazer a nossa base Aqui pessoal, nessa jarra, eu coloquei um litro de leite, tá? Eu vou acrescentar um pacotinho de suco de abacaxi Esse que eu estou utilizando aqui pessoal, é o suco tang, tá? Mas você pode estar fazendo aí com midi também, tá bom? Eu vou usar o tang aqui, porque é o que eu encontrei na promoção Então geralmente é o que eu gosto de comprar, é o que está na promoção, né pessoal? Mas eu sempre escolho entre o tang ou o midi Agora eu vou acrescentar também pessoal, nessa misturinha Eu vou colocar uma colher rasa, bem rasinha gente De liga neutro, que é esse pozinho branco, tá bom? Liga neutro você acha aí em lojas de doce, você acha em supermercados Pode ser em potinho, pode ser em saquinho A liga neutro é importante pessoal, porque é ela que vai dar cremosidade E ela que vai manter o nosso geladinho cremoso Sem aquelas pedrinhas de gelo, tá bom? Então agora eu vou acrescentar, como a gente não vai fazer um geladinho gourmet A gente vai acrescentar somente o açúcar Então eu vou colocar aqui, seis colheres bem cheias de açúcar, tá bom? Ó, quatro Cinco Seis Se você quiser colocar mais, você pode estar experimentando e acrescentando mais, tá pessoal? Ou você achar que ficou muito doce também Você pode estar diminuindo Então eu aconselho sempre você, conforme você for fazendo o seu geladinho Você vai experimentando Vai colocando umas três colheres, experimenta E você vai vendo se tá bom de açúcar É muito bom você experimentar pessoal Porque às vezes você é acostumado com os seus clientes que gostam mais doce Tem alguns que já não gostam tão doce Então é muito importante você sempre experimentar Então aqui agora eu vou mexer bem com o fuê Pra misturar bem a liga neutra aqui com o pó também do suco, né? E dissolver todos os ingredientes Gente, lembrando que se você for fazer mexendo assim Você tem que ter toda a paciência pra dissolver bem Pra não ficar aqueles pedacinhos, né? De liga neutra solto, tá bom? Você pode bater no liquidificador Mas se você for bater, você tem que tirar todo o excesso depois da espuma Ó pessoal, aqui ó, eu mexi bem, ó Fica bem cremoso, gente, ó Não tem necessidade do creme de leite nessa receita, tá vendo? Tá bem cremoso Mas ainda assim, ele fez um pouquinho de espuma Então agora eu vou retirar o excesso E já vou colocar nos saquinhos Prontinho, pessoal Já coloquei aqui nos saquinhos que estavam com o abacaxi Somente levar pro congelador Gente, é sucesso de venda delicioso e cremoso esse geladinho Muito econômico que você vai faturar com ele Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu joinha Se inscreve aí no canal, ativa o sininho Compartilha também nas suas redes sociais Deixe nos comentários o que vocês acharam Muito obrigada a todos Fiquem todos com Deus Tchau, tchau